Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olypia e você está no LPG Me Play E se liga só galera, começando o nosso vídeo inchado of the Colossus Ensinando para vocês o glitch do gás boladão O glitch é o seguinte galera, vocês vão conseguir subir no gás sem quebrar a armadura dele Ou seja, se você conseguir fazer isso, você vai ganhar o troféu pulso firme Então vamos nessa, vamos nessa porque o meu bagulho da gravação bugou aqui Eu estou gravando pela segunda vez mano, quando eu fiz o glitch do gás bugou o bagulhete aqui mano Caraca mano, se bugar vou dar uma porrada meu O bagulho é o seguinte galera, a gente vai subir aqui, depois na perna e depois ali ó Vocês vão ver como é que é na prática Caraca mano, o bagulho bugou aqui mano Quando eu fiz o glitch bugou o negócio What the fuck Esse glitch aqui é razoável galera, não é difícil não Mas também não é fácil né Tomar que não bugue isso aí, esse lixo aqui Onde é essa aqui? É o pendrive da gravação que buga mano Bem quando eu faço o glitch buga esse capeta Vamos nessa aqui galera Não pode deixar ele bater nesse bagulho aqui no prato ali tá, porque senão não é glitch mais Aí ele vai dar a pimbada, normal Vai se preparar pra dar a pimbada Aí a gente vai subir ali na espada, depois na perna Eita fé E depois no braço dele beleza Vai fazer isso aqui ó Que eu tô fazendo, vai subir desse jeito Aí ele vai fazer esse movimento, vai puxar a espada Aí a gente já vai indo pra direita ó Já vai ficando próximo dele Não pode demorar muito, senão é GG hein mano Ele vai fazer isso aqui ó Ó, você fica paradinho aqui Aí ele vai fazer esse movimento galera Ele vai puxar a espada pro corpo Quando ele puxar você pula Aí pulou, você já volta Ó, tem que voltar Tem que ser automático Ó, vocês viram como é que é né Vai na espada Depois você pega Sobe ali Aonde que eu subi Nesse ponto aqui Vou até mostrar porque whatever Ó Vocês vão subir nesse ponto aqui e tal Vão subir nessa parte aqui Que eu tô mostrando aqui ó É porque não vai dar pra mostrar que ele vai ficar igual um capeta né Mas vocês viram como é que é o bagulho né Vocês tem que pular naquela parte ali Eu vou voltar depois pra barriga Aí eu mostro Aí é GG hein Pode ser não tá aí no ataque mesmo tá Você ganha o troféu de qualquer jeito Até que enfim eu bugou o negócio mano Nossa eu fiz o glitch do gás e bugou o bagulho da gravação aqui o pendrive Aí, bunda, para totalmente a gravação Que é bem fácil galera É só você subir naquele ponto ali tá Aí tá vendo aí Ele vai ficar com a armadura aqui ainda ó Entendeu? Ele vai ficar com esse bagulho aqui ainda Eita Eu vou matar ele pra vocês tá Eu não vou ganhar o troféu porque eu já ganhei Olha lá Agora ele vai até falar o bagulho da armadura Porque a gente não quebrou a armadura dele A única forma de fazer o glitch é essa tá O glitch é esse É, vamos matar ele aqui galera Vamos matar até Matar porque Vai capeta Vamos matar esse capeta Só não pode cair né Se cair né A merda Tem que voltar aqui galera Porque o gás ele é bem chatinho tá Ele é bem chatinho mano É energia caótica né É energia caótica Vai meu filho Ai esse ponto aqui também é fogo pra caramba pra ceder Aí é o GG galera Só descer na barriguinha E é GG Aí você pega e desce por aqui mesmo Cair esse capeta aqui que ele faz o movimento Dá uma empinada ali Quer ver? Olha lá Aí dá pra cair pra baixo fácil hein Aí vocês vão cair direto aqui Aí é o GG Vai vai Marroia Aí ó Aqui é GG galera Aquele negócio galera Sobe naquela parte ali ó E é GG É muito bótico Vai meu filho Mas tem que ser rápido galera Senão não funciona glitch Você tem que ir aqui ó Uma vez que ele puxa A espada é tipo pro corpo Você já tem que pular na perna Igual fiz E depois direto Agora que ele vai morrer ó Vocês viram de que é bagulhote né Cai bem ali ó Vocês viram como que é né Ó Naquela parte que vocês conseguem ir ali ó Beleza Aquela parte que vocês vão ali ó Deixa eu pausar esse capeta Senão não vai pausar não Aí galera ó Tá vendo Vocês vão ir nessa parte aqui ó Aonde que eu tô indicando com uma setinha Beleza Vai aqui e depois ó Vocês já vão pular lá pra cima né Lógico Naquele momento que ele faz o movimento do braço né Igual eu fiz no início O glitch só funciona no início né pô Senão você vai ter que cair da espada dele E fazer o glitch de novo Beleza Porque não é sempre que ele faz Esse movimento da espada aí E ele faz assim Se não me engano duas vezes Que ele faz esse movimento da espada Tá vendo A gente já conseguiu pular pro braço dele fácil Aqui ó Da barriga mano É facinho pra pular E é GG galera Então é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu E falou